Olá amigos, olá amigas, tudo bem com vocês? Pessoal, comigo não tá 100% não, viu gente? Levei umas pregadas de maribunda ali agora que eu vou te falar, viu? Nossa! Pensar que eu caí numa armadilha de um gafanhoto, gente. Só pra vocês verem a história. Tinha um gafanhoto, tava comendo umas folhas de uma planta. Então eu fui lá tentar matar ele. Peguei um pedaço de pau e fui atrás. Quando eu tava chegando perto, esse gafanhoto voou. E foi pra sentar próximo uns pés de banana, gente. E quem tem pés de banana sabe que maribunda gosta de fazer casa neles, viu? Então beleza, gente. Chegando lá perto. Só que eu cheguei pertinho do gafanhoto que eu fui acertar ele, gente. Só pra vocês verem. Só vi o maribunda frechando. Ó como tá. É engraçado que eles parecem que escolhem o olho da gente, né? Pra acertar, ó. Já deu uma no meu olho, ó. Foi nas costas aqui, ó. Deu mais umas duas. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Tá dando pra ver direitinho. Eu tive que sair correndo, gente. E... Dessa vez o gafanhoto levou a melhor, viu? Mas assim, não pode ganhar todos não, né? Mas tá bom. Vou ficar eu aqui com esse olhão aqui inchando aqui, né? Com certeza vai inchar mais, ó. Foi agorinha. Tá doendo. Eu peguei uma faca de ferro e coloquei em cima. Diz que... Ajuda, né? Bora... Bora ver se não vai inchar muito. Mas é isso aí. Dessa vez levou melhor o gafanhoto e os maribundos. Quadrilha dos dois, né? Maribundo e gafanhoto juntos. Sem vergonha. Então é isso aí, gente. Só um videozinho bestinho mesmo aqui. Grande abraço a todos. Fico com Deus e até o próximo vídeo. Fico com Deus.